Então, a mim não me interessava apenas que o alfabetizando aprendesse de cor a ler ou a juntar pedaços de sílaba para depois constituir palavras e ler com dificuldade, escrever um bilhete, etc. O que me interessava era juntar as duas leituras básicas, a leitura do mundo e a leitura da palavra. E aí está toda a força política de uma proposta como essa.